Alguns pontos importantes que você precisa ter na hora de executar o Do Lyo Chagui. Do Lyo Chagui no Taekwondo é o chute circular. Tem algumas partes que você precisa tomar cuidado. Primeiro, base. Pé de apoio. Na hora que a perna vai pra lá, ela vira. Quadril. Vira também na posição. Ele não fica aqui travado. Ele vai junto. Terceiro ponto importante. Alavanca. Muita gente quando vai fazer essa técnica, traz o braço pra trás. Faz uma torção de tronco e isso diminui a potência na ponta. Também toma cuidado com isso. E o ponto mais importante é a direção da perna na saída da técnica. Ela não vem aberta. Dessa forma. Ela vem com o joelho virado pra cima. E quando chega numa determinada altura, aí eu faço tudo isso que eu falei junto. Giro o quadril, pé de apoio e tronco. E acerto lá em cima. Vendo no ângulo frontal, repara que a minha perna não abre. Ela não vem daqui pra lá. Ela sobe o joelho reto. Então o joelho vem pra frente e encaixa o quadril. Vem pra frente e encaixa o quadril lá em cima. Dessa forma a gente tem uma técnica com mais força. Porque a gente leva a força do quadril e não da perna. Sou mestre Felipe Parçal. Se você curtiu, se inscreve aqui e me segue pra mais dicas e tutoriais de chute de Taekwondo. Valeu!